Queria aproveitar que eu estou aqui nessa semana, estou aqui no Rio Grande do Sul participando de um evento acadêmico por conta do meu mestrado E apesar de o mestrado ter uma configuração diferente da faculdade e apesar de o meu trabalho atual ter uma configuração diferente de como era o meu trabalho quando eu fazia a faculdade Eu achei que seria interessante gravar esse vídeo aqui falando sobre dicas para você conciliar esse período da faculdade com o trabalho se você estiver fazendo as duas coisas ao mesmo tempo Então se for o seu caso, já deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal porque eu vou te passar as melhores dicas realistas possíveis para você conseguir se organizar nesse período que é tão complicado A primeira coisa que eu quero te falar, que na verdade é uma dica que vai nortear todas as outras orientações que eu vou trazer aqui nesse vídeo É você levar em consideração que a faculdade é um período temporário, que sim, se você trabalha e faz faculdade você vai se sentir sobrecarregado durante todos os anos da faculdade, ponto Porém é entender que é uma sobrecarga temporária, que tem um período limitado para durar de 4 a 6 anos ou 2 anos, depende de quanto tempo for o curso que você está fazendo na graduação Mas então que durante esse período da faculdade, sim, as coisas vão ficar difíceis, porém acabam Então é ter essa perspectiva de que há uma sobrecarga temporária e aí por isso mesmo a sua prioridade tem que ser concluir seus estudos Isso é a prioridade, então concluir o quanto antes o seu curso na faculdade e também manter o seu emprego, manter o seu trabalho funcionando bem O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala que uma coisa é prioridade, significa que todo o resto é o resto Então assim, o que a gente tem que pensar é, desse resto todo existem coisas que também são importantes, como a nossa saúde, nosso nível de energia, tudo isso que eu vou falar também Mas existem coisas que estão longe de serem importantes e que muitas vezes a gente acaba abrigando nessa época da faculdade e que tornam o dia a dia muito mais sobrecarregado É muito comum você ver algumas pessoas na época da faculdade que querem continuar estudando inglês, que querem continuar com projetos paralelos Às vezes um trabalho voluntário que você faz é maravilhoso, mas assim, será que é o momento? Então quando eu fiz faculdade, só para vocês entenderem, eu fiz dois anos de jornalismo, aí no segundo ano de jornalismo eu passei por uma época muito difícil, assim, de depressão Eu estava odiando o curso e aí eu quis mudar para publicidade, que daí eu mudei e aí eu fiz mais quatro anos de publicidade, que foi o curso que eu me formei Então foram seis anos direto de faculdade e trabalhando nesse meio tempo também, não foi nada fácil Quando eu comecei a faculdade eu trabalhava em comércio, então eu trabalhava numa videolocadora, ganhava super pouco, não era registrada, mas trabalhava todos os dias, inclusive aos finais de semana E tinha aula de manhã na faculdade, né, e trabalhava de tarde, eu entrava às quatro e saia às dez horas da noite Então assim, não foi tão difícil de conciliar nesse começo, porque o meu trabalho em si não me demandava muito intelectualmente, eu era atendente de locadora Mas quando eu entrei no meu estágio, aí quando eu já estava na faculdade de publicidade, que aí eu fui estudar, mudei para estudar de noite E aí o meu trabalho era aquele trabalho das oito às seis da tarde, nossa, aí o bicho pegou legal E o trabalho já era na área de comunicação, na área de marketing da empresa, apesar de ser estágio, a área de marketing geralmente é uma área muito deixada de lado Assim, que é pequena, não tem investimento muito grande na maioria das empresas, é uma área subestimada, digamos assim Porém tem muito trabalho a ser feito, então por mais que eu fosse estagiária, sei lá, a minha chefe e o meu coordenador ficavam até altas horas da noite trabalhando E eu não me sentia bem de vê-los daquele jeito, eu queria trabalhar, queria ajudar, queria mostrar serviço também Então desde essa época eu já trabalhava muito e depois eu estudava de noite, então assim, não foi nada fácil, foram quatro anos de faculdade Eu já comentei num vídeo anterior, nesses dias aqui, falando um pouquinho da minha trajetória sobre essa questão da sobrecarga de atividades Que eu fui pulando de emprego em emprego, nesse estágio especificamente eu fiquei um ano Então foi bastante tempo, assim, conciliando trabalho com faculdade, era um trabalho que, além do trabalho em si, a gente fazia eventos também Então tinha dias que eu tinha que entrar no trabalho antes das seis da manhã, porque, né, o evento abria Então foi bem complicado, foi um período bem difícil mesmo, assim Durante todos os anos da minha faculdade eu trabalhei, conciliei trabalho com estudos Então o que eu quero dizer é que naquela época é eu tentando abrigar esses projetos que não eram tão prioritários Então na época eu tinha banda, né, eu toco, eu sou música, né, meu marido também Então eu tinha banda nessa época, eu tinha outros projetos em paralelo acontecendo, né, tinha vários blogs que funcionavam E, poxa, quando eu paro pra pensar hoje, era uma puta besteira ficar mantendo esses projetos que só me sobrecarregavam Porque, por exemplo, quando que eu ia ensaiar com a banda? No final de semana Ou quando eu não tinha aula à noite Então o tempo que eu poderia usar pra outras coisas que eram mais prioritárias Como as próprias disciplinas da faculdade, os trabalhos, ou simplesmente pra descansar Eu não descansava, então isso me sobrecarregou muito Então eu tô falando tudo isso só pra te dizer que Se você está nesse momento, pode valer a pena você criar uma listinha Que seja depois da faculdade Que, assim, toda vez que aparecer alguma ideia de algum projeto novo, alguma coisa assim, você coloca nessa lista Eu, por exemplo, atualmente tenho uma lista chamada Depois do Mestrado Porque às vezes eu tenho a ideia, nossa, eu adoraria fazer um curso de teatro Pra poder melhorar minha performance em sala de aula e como youtuber Tá, mas eu não vou fazer agora, apesar de eu adoraria fazer, mas não rola Então eu coloquei na listinha Depois do Mestrado Ah, eu quero fazer um curso de não sei o que lá, eu quero fazer não sei o que Vai pra essa listinha Depois do Mestrado Porque nesse momento eu não quero pensar em mais nada a não ser concluir o mestrado E eu gostaria de ter tido essa ideia lá atrás na faculdade também Porque teria me ajudado muito ter uma listinha assim, né, do depois da faculdade Porque aliviaria a minha mente de preocupações com coisas que eu gostaria de estar fazendo Mas eu sabia que naquele momento eu não tinha como fazer Então se eu tivesse essa listinha depois da faculdade, lá na época da faculdade Teria me ajudado bastante a evitar esse tipo de preocupação com coisas que eu não queria deixar de lado Mesmo sabendo que eu não tinha como abrigá-las naquela época Então essa é a primeira dica que eu quero te dar, né Entender que essa sobrecarga, ela é real, mas é temporária Então assim, é saber que durante esse período de tempo da faculdade Você tem que dedicar realmente tempo pra essas atividades Que já são bastante da faculdade e do trabalho Mas então não abrigar atividades que não tenham a ver com isso Pra você não se sobrecarregar Então se você estuda inglês, deixa o inglês pra depois Sério, deixa quieto Qualquer outra atividade assim, tenta deixar em stand-by Todo mundo vai entender se você tiver uma certeza muito grande de você Quando você explicar pras pessoas Por mais que sejam pessoas queridas E que você precisa fazer determinadas coisas Tipo, por exemplo, trabalho na igreja Eu sei que são assuntos bem sensíveis Mas se você explicar direitinho, todo mundo vai entender E vai te dar razão Vale pensar também que, falando nessa coisa de conciliar a faculdade com o trabalho Que existem épocas mais intensas Tanto na faculdade quanto no trabalho Cada trabalho tem as suas épocas, né Então você pode saber que, sei lá, em maio tem um grande evento da empresa Que a empresa inteira se mobiliza pra trabalhar nesse evento Então você já sabe que em maio Ou aquele momento um mês antes do evento Fica todo mundo correndo Então você não se programa pra deixar nada da faculdade Pra fazer nessa época Você tenta antecipar o que você puder De leituras, de trabalhos Sabendo que no trabalho vai estar lotado de coisa A mesma coisa vale pra faculdade Então você sabe que você tem períodos de provas De entrega de trabalho De fim de semestre Que são, assim, maluquetes, entendeu? Então evita deixar trabalho, né Pra essas épocas Então você entender como funcionam essas sazonalidades Tanto do seu trabalho quanto da sua faculdade Isso vai te ajudar bastante Levando em conta também, né Que existem algumas faculdades que pedem Estágio obrigatório de seis meses no final do curso Tem o último ano que é dedicado ao TCC Tem faculdades que não tem TCC Então você tem que aproveitar o melhor possível da sua situação Se não precisa de TCC Não inventa de querer fazer um TCC Eu já vi isso acontecer A pessoa fala Mas eu quero fazer um O professor deixa E a pessoa se embanana toda lá com muita coisa pra fazer Então veja o que a sua faculdade tem E veja o que é importante você fazer nesse período da faculdade De acordo com o que precisa ser feito em cada época, sabe? Da mesma maneira, né Nos períodos de férias das aulas Vale a pena você se dedicar mais ao trabalho Não no sentido de horas Mas de repente fazer coisas que demandam mais Mas a sua intelectualidade Coisas que você tem que estar com a cabeça mais descansada Nessas épocas Então um treinamento da empresa Algum tipo de desenho De projeto Alguma coisa assim Que demanda mais intelectualmente, sabe? Deixa pra fazer nas épocas que a faculdade está de férias Porque pelo menos você consegue estar mais descansado pra fazer Se você conseguir conciliar alguns projetos com as férias da faculdade Sei que não é possível pra todo mundo Mas se você conseguir, seria ótimo Assim, depende muito do estilo de trabalho que você tem Mas se você for autônomo, por exemplo Talvez você consiga Então planejar algumas situações de mais sobrecarga de trabalho Pra quando você estiver de férias da faculdade Pra não sobrecarregar com a faculdade também Uma coisa que é fundamental quando se trata de conciliar trabalho Com época de faculdade É você prestar muita atenção no seu nível de energia A gente sempre vai ter muita coisa pra fazer Mas você não pode descuidar Do seu sono, da sua alimentação De atividades físicas na medida do possível Do seu nível de energia realmente Sei que pode parecer piada Se alguém me falasse isso na época da faculdade Eu ia dar risada mesmo Porque assim, eu tinha que acordar Eu tinha que sair de casa antes das seis Pra ir pro trabalho E eu chegava em casa da faculdade depois da meia-noite Então assim, eu dormia acho que umas quatro horas por noite Cinco horas no máximo Aí no final de semana eu tentava recuperar um pouco o sono Obviamente não recuperava Porque isso não existe, né? Quando a gente fala em biologia Seres humanos, etc Mas eu achava que recuperava Mas assim, o que eu quero dizer hoje em dia Naquela época eu não tinha celular Com o Facebook, por exemplo E redes sociais Então assim, chegou em casa Meu, toma o seu banho Faz o que você tem que fazer assim E deita pra dormir Não fica mexendo no celular Não fica tentando fazer coisas Sabe, nesse horário Quinze minutos a mais de sono Fazem muita diferença pro seu corpo E pro seu cérebro Então eu acho que isso é uma coisa Priorizar o sono acima de qualquer outra atividade Que não seja essencial E daí a alimentação também Eu sei que é muito difícil Mas se você conseguir fazer um bom almoço Assim, que tenha todos os nutrientes Que você precise Não ficar comendo lanche no almoço Sabe? Se for comer lanche Come de noite Antes de ir pra faculdade Ou, né No período da janta Mas deixa pra fazer a refeição mais substancial Na hora do almoço Pra você conseguir realmente sustentar ao longo do dia Parece que não Mas faz muita diferença E também programa pra você levar lanchinhos, né? Pra você comer ao longo do dia E também na faculdade Pra também não gastar muito dinheiro Comendo só besteira na rua E com relação à atividade física Pode ser que você não tenha tempo Nem de pensar nisso Mas tente então Colocar essas atividades físicas Sutilmente no seu dia a dia Subindo escada Andando a pé Dando uma volta no quarteirão Depois do almoço Subindo alguns degraus De escada na faculdade Enfim Acho que você consegue Identificar aí no seu dia a dia Algumas poucas coisas Que talvez dê pra você fazer Uma série de polichinelo De manhã Quando acorda Sei lá Coisas bem Bem simples mesmo Que não envolvam Você ir pra academia Não rola Sério mesmo Desencana Não rola Fazer assim Uma atividade De uma hora por dia A não ser que você tenha Um trabalho com horário Super flexível Aí tudo bem Aí eu acho que é muito importante Que você faça Alguma atividade assim Com foco na sua saúde Mas se for o caso Que nem eu comentei Que eu saí de casa Antes das seis E chegava depois da meia-noite Não adianta você Querer encaixar A atividade que fica Sei lá Na hora do almoço Pra ir pra academia Que isso só vai te sobrecarregar Não é saudável A vida Não se trata Da gente fazer Ocupar o nosso tempo Com todas as coisas Isso não é produtividade Gente Não é organização Muito pelo contrário A gente tem que saber Aproveitar os momentos Que a gente não tá fazendo nada Pra gente conseguir descansar o corpo E a mente É priorizar realmente Seu nível de energia E aí você também entender Que momentos do dia Que você funciona melhor Mentalmente e fisicamente Pra você conseguir se programar Pra fazer algumas atividades Nesses horários Então se você sabe Que depois do almoço Você tá assim Com o cérebro morreu total Não deixa pra fazer coisa Que demanda concentração Depois do almoço Se você puder Traz isso pra de manhã Ou pro final da tarde Tem gente que tem uns picos De energia no final da tarde Então tenta entender melhor Como você funciona Pra você tirar o melhor Aproveito possível Do seu dia a dia E tenta alternar Momentos de esforço Mental e físico Com períodos de relaxamento Então assim Ficou uma hora Mais ou menos Trabalhando no computador Para um pouquinho Vai dar uma volta Bebe uma água Dá um rolezinho Faz um telefonema Enfim Faz outro tipo de atividade Pra você descansar Isso faz muita diferença Porque se você estudar à noite Por exemplo Poxa É um segundo turno Quando termina o trabalho Você tem que estar Com a cabeça boa Para a faculdade Porque senão Você não vai conseguir Assimilar as coisas também E eu tenho certeza Que não é assim Que você quer fazer faculdade Você quer aproveitar bem A outra coisa É ser esperto também Com relação aos prazos Do trabalho E da faculdade Tem um vídeo aqui Que eu postei Acho que foi o último vídeo Que eu falo sobre a dose mínima eficaz Tipo assim Não pira Se o professor passa Cinco leituras Para a próxima aula Sendo que uma é obrigatória Cara Foca na obrigatória Se der para você ler As outras quatro Show Mas se não der Sem culpa Sem culpa mesmo Só depois eu comecei A fazer o mestrado Que eu adotei isso Para mim Porque eu sempre fui Muito perfeccionista Sempre fui muito Hermione Granger Querendo ler tudo E participar E fazer as coisas Só que Chega num momento Que você acaba chorando Em posição fetal No cantinho da sala de aula Se você quiser Abraçar tudo Sendo que você Não tem condições Conheça os seus limites Sabe E tenta encontrar Essa dose mínima eficaz Tanto do seu trabalho Quanto da sua faculdade Para durante esse tempo Que você faz faculdade Conselhando com o trabalho As coisas não sobrecarregarem Tanto para o seu lado Só de você fazer isso Eu tenho certeza Que já vai melhorar Bastante a qualidade Da sua vida Nesse período E uma dica final Que eu não poderia deixar De dar É Aprenda a planejar A sua semana Não vou me estender Muito nessa dica Porque já tem um vídeo Aqui no canal Vou deixar linkado Em algum lugar Aqui Falando sobre Como planejar A semana Passo a passo É um guia completo Para você planejar A sua semana Que envolve Você planejar Para os estudos As aulas Que você vai ter As leituras Que você precisa fazer Seus deslocamentos E até a alimentação Se você quiser Também pensar nos lanches Quando que você vai Estudar os materiais Para aquela semana Quando que você vai Se reunir com a turma Para fazer algum tipo De trabalho Tá bom Então assim Planeja a sua semana Tenho certeza Que se você seguir As dicas Que eu trouxe Nesse vídeo A sua qualidade de vida Com relação a conciliar Faculdade com trabalho Vai melhorar muito Claro que não tem milagre Esse período Que você está fazendo faculdade E está trabalhando Ao mesmo tempo Vai sim ser um período De sobrecarga Desejo uma boa sorte Para você Se você tiver alguma dúvida Ainda sobre como conciliar Trabalho e faculdade Que eu não tenha falado Aqui nesse vídeo Deixe um comentário Aqui embaixo E não se esqueça De se inscrever no canal Se você ainda não se inscreveu Tá bom Tchau então E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau